Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer vai abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas. Líderes de 193 países participam do encontro nos Estados Unidos, como informa de Nova Iorque o repórter Paulo La Sálvia. O principal compromisso do presidente Michel Temer aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos, é a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil é um dos membros fundadores da organização depois da Segunda Guerra Mundial e desde 1949, um representante do governo brasileiro faz o discurso inaugural do encontro. A Assembleia Geral é a principal estrutura das Nações Unidas, já que reúne líderes dos 193 países que fazem parte da ONU num debate democrático sobre assuntos da atualidade. A Assembleia deste ano vai do dia 20 a 26 de setembro e tem como tema principal os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visam promover um desenvolvimento econômico com inclusão, eliminar a pobreza e preservar o meio ambiente. Segundo o Itamaraty, o presidente Michel Temer vai abordar alguns tópicos no discurso de abertura da Assembleia, como por exemplo, o comércio mundial, a crise de refugiados, as mudanças climáticas, a paz internacional e a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia. E o presidente Michel Temer já está na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Essas são imagens, vamos ver aí, imagens gravadas há pouco, do momento em que ele chegou à ONU. Na comitiva brasileira estão o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, e o embaixador Antônio Patriota, representante permanente do Brasil nas Nações Unidas. E agora nós vamos ver imagens ao vivo do plenário da ONU, onde daqui a pouco o presidente Michel Temer faz o discurso de abertura da Assembleia Geral. Nós vamos transmitir ao vivo. Este ano, o evento discute os objetivos de desenvolvimento sustentável. E em entrevista à Rádio ONU, o presidente Temer antecipou os destaques do discurso que vai fazer logo mais, já já, na Assembleia Geral. Eu, basicamente, vou enfatizar também a questão dos refugiados, os direitos humanos, os avanços sociais que se verificaram no Brasil e que devem verificar-se em todo o mundo, a solidariedade entre os povos e propor também que a ONU continue a ser proativa. Eu falarei do desenvolvimento econômico que começa a tomar conta do país, baseado, precisamente, na ideia de confiança. Porque se você só tem crescimento econômico, se você tiver confiança naquilo que vai fazer. Olha, e antes de discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, Michel Temer se encontra com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. O presidente Temer tem ainda hoje reuniões com o presidente do Estado da Palestina, Mahmoud Abbas, com o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, e com o fundador do Fórum Econômico Mundial de Davos, Klaus Schwab. Bom, e nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo do discurso do presidente Michel Temer na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto